Sejam bem-vindos ao podcast Diário de um Investigador. Em cada episódio iremos conversar com um investigador ou investigadora do Dinâmia 7 e Esquité sobre o seu trabalho de investigação. Vamos descobrir o que o inspira, o que o inquieta e perguntar de que forma as suas descobertas se traduzem no nosso dia-a-dia. Este é o sexto episódio do Diário de um Investigador e vamos conversar com a Catarina Mateus, arquiteta com mestrado em Design Urbano pela Universidade de Alborg, na Dinamarca. A Catarina já deu aulas no Equador e atualmente é assistente de investigação no Dinâmia 7 e Esquité, onde está a desenvolver o doutoramento em estudos urbanos. A sua investigação foca-se no impacto do terceiro setor e da economia social na população das zonas rurais, enquanto alternativa ao modelo de desenvolvimento capitalista. Nesta conversa vamos descobrir de onde vem o seu interesse pelas zonas rurais e ficar a saber um pouco mais sobre que outros estilos de vida estão já a acontecer nestas áreas, quer em Portugal, quer no Equador. Olá Catarina, bem-vinda ao Diário de um Investigador e desde já também muito obrigada por aceitares este convite para esta conversa, para nos falares um pouco sobre a tua investigação. Obrigada eu, na verdade acho muito fixe o trabalho que estão aqui a fazer, de tornar a investigação mais acessível a toda a gente e desconstruir esta ideia de que a academia é só palavras muito complicadas e para pessoas com muito conhecimento académico. Então acho muito fixe. Obrigada, nós também achamos que é um bom desafio. Então, começando a agarrar nesse desafio, eu desafiava-te a contar-nos um pouco como é que tudo começou, ou seja, tu tens uma formação inicial em arquitetura, depois mestrado em urbanismo e agora estás a fazer um doutoramento em estudos urbanos. De onde é que vêm estes interesses? Como é que surgiram? Então, a arquitetura foi um bocado aleatório, foi aquela brincadeira de gosto de desenhar, gosto de matemática, arquitetura. E depois em arquitetura estava a fazer cá em Lisboa, mas noutra faculdade, na da ajuda e percebi-me que não estava a gostar muito daquilo que era desenhar casas para pessoas ricas e que me interessava um pouco mais do que isso e que acreditava que podia ser para mais pessoas. E então parei um ano e comecei a tentar perceber o que é que havia por aí e pronto, encontrei o urbanismo e fui para a Dinamarca porque aqui também o urbanismo parecia muito acerca de leis e eu queria perceber como fazer as coisas. E foi muito fixe, depois lá acabei por poder fazer um estágio, fora, fui fazer um estágio no Equador e isso mudou um bocadinho a minha perspectiva e pronto, depois acabei por voltar para o Equador, fiquei lá um tempo a dar aulas na universidade e adorei e foi incrível e eu acredito muito... O Equador ou dar aulas? As duas coisas, o Equador é muito fixe, mas dar aulas é... não sei, é algo que eu acredito mesmo que pode ajudar a melhorar o mundo. Deste aulas de urbanismo? Sim, de arquitetura, desenho e assim, mas dentro do curso de arquitetura. Quando comecei a perceber que era uma coisa que me interessava, percebi que se calhar fazer um doutoramento seria a porta de entrada para conseguir dar aulas não só no Equador, mas se calhar aqui, que é a minha casa também. E pronto, e candidatei-me a alguns fundos e tive a sorte de ganhar um para fazer aqui no Dinamia. E os estudos urbanos foram um bocadinho para ir na mesma onda, depois ir para ter também um bocadinho mais de abertura para uma parte mais sociológica e antropológica, ou seja, de estar próxima das pessoas e não só de ver edifícios e casas e assim. E de planear mais para as pessoas, presumo eu, não sei. Sim, ou até sair de um papel de planeadora e de observar só e ver o que é que as pessoas já estão a fazer, um bocadinho mais por aí. E enquanto investigadora e também enquanto cidadã, o que é que mais te inquieta ou o que é que mais te preocupa e eventualmente serve também de motivação para fazer a investigação? Eu acho que se calhar há aí duas coisas, que são também aquilo que faz o tema da minha investigação, não é? Uma das primeiras foi quando eu me sentei a pensar, ok, vou fazer uma proposta para fazer um doutoramento. O que é que me inquieta? Foi exatamente isso que eu perguntei. O que é que não me deixa dormir? E uma das coisas tem a ver com as zonas rurais e de sentir que o interior do país e tudo o que é rural está abandonado. E por também ter uma ligação efetiva, ou seja, tenho família em zonas, em aldeias, numa aldeia. Senti que este discurso, muito fechado sobre ele mesmo, de não há pessoas e não há dinheiro e não há serviços e parece que é um loop, que não conseguimos ser dali. E eu pensei, não, tem de haver outra solução, tem de haver se... Pronto, então isso foi uma das coisas que me inquietava muito. E a outra tem a ver mesmo com a maneira geral como vivemos, que eu acho que é muito desligada de uns dos outros. Ou seja, também vemos todas as crises que existem, não é? As crises políticas, as crises económicas que estão sucessivamente a acontecer. Agora há a crise climática, agora é o que já tem muitos anos, mas... E então sentir que este momento constante de crise, porquê? Porquê é que isto acontece? Será que não existe outra forma de lidar com o mundo que não seja tentar tirar o máximo de proveito uns dos outros do nosso tempo e dos recursos que temos? E da natureza que vemos como recursos? Sim, porque o teu tema que gostavas a falar foca-se precisamente também no papel que a economia social pode ter como alternativa este sistema capitalista em que vivemos. É um pouco isso, não é? Sim, sim, é isso. Ou seja, são práticas alternativas, ou seja, pessoas que estão a tentar outras maneiras de vida e em zonas rurais, por causa desta minha inquietação também das zonas rurais, e perceber como é que estas práticas, como é que estas formas de vida que tentam distanciar-se um bocadinho do modelo capitalista, ou seja, temos é de competir, de fazer muito dinheiro e de atrair muitas pessoas e de, pronto, um bocadinho esta coisa, como é que pessoas que estão a tentar coisas um bocadinho diferentes podem estar a criar alternativas a esta maneira de viver e de sairmos deste loop de Ah, mas ainda assim esta é a melhor maneira que sabemos de viver. Não, há muita gente a tentar outras coisas, então bora olhar para essas coisas. E como é que tens olhado para essas coisas? Ou seja, em termos de metodologias, de técnicas, o que é que tens usado ou planeias usar, não é? Qual tem sido a tua estratégia? Então, inicialmente comecei por ler muito, também para perceber o que é que outras pessoas já tinham pensado sobre isto e já tinham visto sobre isto, porque acho que uma coisa também que eu não sabia, mas que me encontrei quando comecei a estar mais na academia, que é importante ver o que é que outras pessoas escreveram e disseram que é para não estarmos a repetir-nos uns aos outros. E então comecei por aí, por ler muito e ver o que é que as pessoas tinham dito, arranjar caixinhas para estas várias práticas diferentes, ver como é que as pessoas falavam sobre isto e depois deixei isso de parte, obviamente, pronto, não me deixei de parte porque ficou na minha cabeça, mas, por assim dizer, deixei isso numa caixinha e fui para o terreno. E depois? Fui para o terreno. E então agora estou com um desses projetos, estou a viver lá, que é a Cooperativa Ming em Montemore. E então, pronto, aquilo não é uma coisa fechada, ou seja, não é uma comunidade hippie no meio do nada, aquilo são pessoas que foram só viver para uma cidade diferente. E então eu estou a viver lá e agora estou a trabalhar com eles. O que eu disse foi, olha, eu preciso de saber como é que vocês funcionam, como é que vocês interatuam, como é que vocês vivem, mas para não ficar aqui e olhar para vocês, posso ser útil para vos ajudar naquilo que vocês precisarem. Para conseguir dormir, de alguma forma. Então pronto, agora estou lá e estou a ver como é que eles se organizam e estou a trabalhar com eles. E depois, eventualmente, irei ver o outro caso de estudo, porque escolhi dois, e o outro é no Equador, e então irei para o Equador fazer a mesma coisa. Antes de avançarmos, vamos fazer uma pequena atualização. Esta conversa com a Catarina Mateus aconteceu já há alguns meses, e, entretanto, o trabalho de campo em Montemoro Novo, com a Cooperativa Minga, já terminou. Seguiu-se o Equador, onde a Catarina trabalhou junto de uma cooperativa familiar de poupanças e crédito, chamada Portada Betânia. Atualmente está de volta a Portugal e dedicada à análise de toda a informação. Mas vamos voltar à nossa conversa. Eu ia-te perguntar se a tua experiência anterior no Equador, no estágio, e enquanto estiveste a dar aulas, também influenciou e ajudou a definir este tema de investigação de alguma forma. Sim, é assim, inicialmente, quando fiz a proposta, eu descartei logo isso. Descartei logo a possibilidade de comparar Portugal com o Equador, ou assim, porque achava que eram coisas muito diferentes, são países muito diferentes, culturas muito diferentes, não dá. E depois aconteceu que eu fui ao Equador por outros motivos. E encontrei um livro sobre os indígenas e sobre processos participativos em que, basicamente, comunidades rurais pegaram em lógicas indígenas, que têm muito a ver com cooperação, com participação, com bora lá, todos decidiram o que é que é melhor para nós todos. E que modificaram políticas públicas e modificaram governos locais, adaptando estas práticas. E eu pensei, claro, isto faz todo o sentido, que para você estou a investigar uma coisa que estas pessoas já fazem há muito tempo, e, se calhar, faz todo o sentido comparar. E pronto, então aí comecei a tentar perceber como é que se podia comparar. Sim, sim. Escolheste um caso em cada país ou vais ter mais do que um caso em cada país? Vou só ter um caso em cada país. Também foi, assim, uma dúvida que eu tive. Ou seja, foi uma coisa que também me fui apercebendo, que há quase aqui uma luta entre disciplinas de umas acham que é melhor ter muitos casos, outras acham que é melhor ter poucos casos. E eu achei que era melhor, neste caso, para a minha investigação, ter poucos casos, para poder passar muito tempo com eles e ver as coisas um bocadinho mais em profundidade. Então escolhi só dois. No fundo estás a fazer uma etnografia, não é? Viver por um período prolongado com as pessoas, com os grupos que estás a estudar, não é? No fundo, quanto tempo é que planeias estar? Sim, é exatamente isso. Ou seja, cá vou estar quatro meses. Ok. Já lá estou há um mês. Exato, já lá estou há um mês. E no Equador vou estar cerca de seis meses. Porque como lá não é numa só cidade ou num só local, aquilo é uma cooperativa, mas está dispersa pelo país, eu vou ter de acabar por estar em vários sítios e achei que no mínimo seis meses, senão era muito difícil conseguir estar em todo o lado. E há pouco tocaste num ponto importante, a partir da experiência que tiveste no Equador, que é como é que essas práticas alternativas diferentes podem depois ter um impacto, por exemplo, em termos de políticas públicas e dessa forma também no dia-a-dia das pessoas, não é? É esse também o teu objetivo? Ou com a tua investigação, de que forma é que esperas contribuir para tornar a nossa vida um pouco melhor? Não sei. Há dias que eu acordo e acho que não vai servir para nada. E há dias em que eu espero que realmente ajude para alguma coisa. A nível de políticas públicas, tenho assim uma pequenina esperança de que ajude a que as políticas públicas existentes, ou seja, nomeadamente as políticas de apoio às pessoas que se mudam para zonas rurais, de que sejam menos focadas só em turismo rural e em agricultura e que percebamos todos que há muitas outras possibilidades de viver no campo, que não é só isto. Porque estas duas coisas são muito de exploração, ou seja, tanto o turismo rural como a agricultura é muito o que é que eu posso retirar da natureza, o que é que há de recursos que eu posso retirar. Nesse sentido, espero que seja um contributo a isso. E por outro lado, e no Equador se calhar adicionaria a questão da exploração mineira, que também existe muito. Cá também já começamos a ter, agora com o PRR, não é? Acaba por não ser assim tão diferente. Por outro lado, gostava muito, até mais do que as políticas públicas, conseguir passar a minha investigação também a pessoas que estejam a tentar fazer este tipo de práticas e de incentivar e dizer, olhem, sim, isto funciona, não é preciso ser uma escala gigante. A própria escala pequena pode funcionar. E continuem a tentar e continuem a mostrar ao mundo que há outras maneiras de fazer as coisas. Possível viver de outra forma, não é? Sim. Há pouco, estavas a dizer, que estudas nestes dois contextos, primeiro agora em Montemor e depois também no Equador, práticas alternativas que um conjunto de pessoas está a desenvolver e, no fundo, a viver de outra forma. Podes falar um pouco, de forma mais concreta, sobre que práticas são essas e como é que são diferentes? Sim. É um pouco complicado porque eu ainda estou a tentar entender. Ok. Mas eu acho que tem muito a ver com uma mudança de valores. Ou seja, aquilo que nós, como sociedade hoje em dia, se calhar assumimos como ideal da nossa sociedade é o desenvolvimento. Ou seja, nós queremos desenvolver-nos, queremos o progresso, queremos o crescimento e muitas vezes temos esta ideia de desenvolvimento associada ao crescimento econômico. E eu acho que estas ideias, apesar de depois virem mascaradas às vezes de um crescimento sustentável, que é uma coisa um bocadinho contraditória, não é? Porque algo que é sustentável não cresce, ou seja, mantém-se. Mas pronto, isto para dizer que se calhar é mais uma mudança destes valores, ou, por exemplo, que temos de ser competitivos, para valores mais de... Não, o objetivo é cooperar, a natureza não é tanto vista como um recurso de o que é que eu posso extrair daqui, mas é mais uma lógica de retribuição. Ou seja, eu dou e recebo de volta. Também muito ligada às lógicas camponesas de há algum tempo, não é? Sim. Que hoje em dia estão um bocadinho apagadas, claro, pelo menos na Europa. Mas que são muito de... Houve uma coisa que eu li que demorei muito tempo a perceber e era só uma frase. Parecia um haiku daqueles poemas japoneses. Não sei se era exatamente assim, mas era... O camponês come o seu porco porque o ama. E as pessoas da cidade não percebem porque é que esta frase não é o camponês come o porco apesar de o amar. E eu olhei para aquilo e pensei, ah, isto não faz sentido nenhum. Porquê é que ele vai comer o porco se o ama? E pronto, demorei um bocadinho, mas é um bocadinho essa lógica quase de retribuição de eu cuido de ti, tu cuidas de mim. E pronto. Uma troca. Sim, sim, sim. Então acho que tem muito a ver também com isso, de entender também lógicas de regeneração que estão associadas a isso, que é, ok, eu recebo um terreno ou um mundo que está um pouco caótico, que não consegue produzir muito ou que está desértico, não sei. Então o que eu vou fazer é vou tentar recuperar coisas que deixaram de existir aqui. Tem a ver com isso, tem a ver com ser mais participativo a nível político, ou seja, mais do que pagar para ter as coisas, é de participar em fazer as coisas, uma ideia de consumidor-produtor também. Sim. Muito acerca da horizontalidade, como é que se pode chegar a acordo em sistemas horizontais, sem ver hierarquias. Esta ideia de que não, as coisas já funcionam, se houver um líder, alguém a mandar e a dizer como é que as coisas devem ser feitas. E nestes processos, é verdade, porque aquilo que eu tenho visto são mais morosos, mas é incrível porque toda a gente parece mais feliz com as decisões que são tomadas. Porque participa nelas, não é? Sim. E porque há uma conversa, não há tanto uma luta de ideias, mas também vamos chegar a um acordo. E claro, estou a pôr isto numa situação muito bonita, porque nem tudo é só rosas, não é? Mas pelo menos são processos que tentam e que estão a tentar, sim. E achas que esses processos e essas práticas só podem acontecer ou de alguma forma acontecem mais facilmente em zonas rurais ou também podemos transportá-las para espaços urbanos? Eu acho que podem e já estão a ser transportadas para espaços urbanos. Por exemplo, há uma outra cooperativa em Lisboa que se chama Rizoma, que une muitas pessoas que têm visões muito parecidas com estas ou que partiram destes valores que eu estava a comentar. A mim interessou-me as zonas rurais e acho que é mais fácil isto surgir em zonas rurais porque são espaços menos mercantilizados, ou seja, vemos o que está a acontecer com a habitação hoje em dia em Lisboa e nas grandes cidades e parece que há uma muito mais luta por conseguir tirar a rentabilidade das coisas. Nas zonas rurais, felizmente, ainda há por aí umas coisas de isso está abandonado, isso não serve para nada e então isso também dá mais de liberdade para conseguir tentar algumas coisas. Poderá ser mais fácil começar em zonas rurais e não tanto em zonas urbanas, é isso? Dar o pontapé de arranque, de partida? Sim, mas é isso, ou seja, também acho que existem zonas urbanas, a mim interessava-me principalmente as zonas rurais porque é uma coisa que me inquieta. Por isso é que eu fui por aí. Neste momento estás a fazer a tua investigação de doutoramento, estás no segundo ano, dizias-me há pouco, antes de ligarmos os microfones. Há pouco usaste uma palavra que se calhar hoje em dia já não é tão habitual ouvirmos, não é tão frequente, que é camponês e camponeses e os modos de vida dos camponeses. E há também, ou há autores que falam de uma tendência de, se calhar intensificada com a pandemia e com as questões que a pandemia veio colocar, esta ideia de regresso e de voltar ao rural, ao campo, a uma proximidade maior com a natureza, com o meio que nos rodeia. Achas que há também um voltar, um voltar atrás, um voltar ao passado, um voltar a práticas que eram mais comuns há uns anos atrás, de onde havia esse maior contacto, uma forma se calhar menos acelerada de se viver e de maior proximidade com as outras pessoas e com a natureza. fazes esse trabalho também de, de certa forma, de historiadora e de olhar para modos de vida anteriores. Eu diria que não olho tanto para modos de vida anteriores, mas se calhar olho como é que hoje em dia estes projetos, estas pessoas olham para esses modos de vida, então através deles, não é? E acho que há um bocadinho essa ideia do voltar, mas também me parece interessante porque depois podemos cair num revivalismo, não é? Quase de, vamos deixar as tecnologias, vamos ficar completamente isolados, é um bocado difícil hoje em dia, não é? A internet está em todo lado, é muito difícil e se calhar até um bocado inútil, não sei. E acho que aqui se calhar há mais do que isso, aquilo que me parece incrível é o respeito, que é, parece que houve aqui um período, se calhar, não queria estar aqui a dizer coisas erradas, mas pronto, vou dizer anos 70, 80, em que, pronto, a revolução agrícola, nos anos 60, se não estou enganada, que houve aqui esta ideia de, não, isto usaste trume, que estupidez vamos usar a pesticidas e herbicidas e de repente estamos a olhar para trás e a pensar, não, espera, se calhar aquilo que eles faziam até tem algum sentido e estas lógicas, se calhar, até podem ser melhores para nós também, não só para a natureza. E então acho que essa ideia de voltar a olhar com respeito, ou seja, isso a mim parece-me super interessante e é mais por aí que olho para essa, isso cá, ou seja, porque é isso, os contextos são um bocadinho diferentes entre cá e o Equador, mas cá eu diria que é um bocadinho mais essa situação, então não é tanto um revivalismo, mas é um, ok, vamos ver o que é que daqui fazia sentido e como é que podemos tirar partido destes conhecimentos com as tecnologias e com o conhecimento que também temos hoje em dia, o conhecimento científico e tudo isso. E sei lá, por exemplo, em Mértola existe um projeto que é a Terra Sintrópica e eles estão a fazer a sintropia, que tem muito a ver com a regeneração da Terra, mas tem uma pessoa de biologia que foi lá fazer uma investigação para fazer uma análise aos fertilizantes naturais, por exemplo, então perceber até que ponto é que aquilo tem azote e não seguir me perguntando nada disso. Mas parece-me interessante que é, ok, então vamos perceber como é que estes dois... A adaptação, a conciliação entre práticas mais antigas, se é que assim podemos dizer, com práticas mais recentes e condições, tecnologias que estão disponíveis, não é? Sim, exatamente. E no Equador, eu acho que a diferença é essa lógica que está associada à lógica indígena, pronto, os camponeses a maioria são indígenas lá e o indígena é muito mal visto socialmente, é quase rebaixado muitas vezes, infelizmente, e então é visto como inferior, um pouco aqui também como as pessoas do campo, não é? Os campones, os provincianos. Então é pouco desenvolvido, é pouco... não tem muito conhecimento e então estas práticas acabam por ser um bocadinho a mesma coisa, que é, ok, vamos olhar para como é que estas pessoas se relacionam com a natureza, que práticas é que têm e tentar interiorizar isso sem também cair em... Romantismos. Sim, em romantismos, sim. Ou em réplicas sem sentido. Procurar também adaptar ao que é o Equador nos dias dois. Mas ia-te perguntar se no Equador também se sente essa discrepância entre zonas rurais e zonas urbanas, como sentimos em Portugal. Pois, ou seja, isso na verdade é mais difícil de dizer, porque eu quando vivi no Equador vivi sempre em Quito, que é a capital, e então não tive tanto acesso a muitas zonas rurais. Acho que as cidades no geral são mais dispersas, ou seja, estendem-se mais, então essa diferença entre rural e urbano, ficas ali como uma grande zona intermédia, digamos assim. Ok, ok. Mas depois tens pessoas que vivem muito isoladas e acho que se calhar lá, até mais do que aqui, apesar daqui também haver um bocado, existe esta rejeição do Estado de, não, vou fazer as coisas à minha maneira, não quero que me chateiem, não venham para aqui meter as vossas ideias e as vossas políticas e acho que existe um bocadinho também lá. Mas sim, aí ainda não tenho muita informação. Sim, serão nos próximos meses e anos. E que perspectivas é que tens em termos de desenvolvimento desta linha de investigação ou deste teu percurso de investigação dentro destes temas que te inquietam, depois do doutoramento, o que é que te vês a fazer? Ui, que pergunta tão difícil. Eu gostava muito de dar aulas, simplesmente porque acredito que é uma forma de melhorar a sociedade, de todos sermos mais críticos e de pensarmos mais sobre, porque hoje em dia temos tanta informação que é preciso saber como olhar para ela. Com a minha investigação concretamente não sei muito bem. Estou a fazê-la porque me dá muita esperança no mundo e porque gosto de acreditar que também pode dar esperança a outras pessoas, mas depois não sei muito bem o que posso fazer com isto. E no fundo a pergunta também era pensar que, tendo em conta a atualidade e o contexto em que vivemos, sem querer fazer futurologia obviamente, mas como é que vês, não queria dizer evolução, mas como é que vês o, também não queria dizer progresso. Este tema vai, no fundo é a perguntar se este tema, tendo em conta o contexto em que vivemos atualmente, se estes temas que tens trabalhado vão continuar a ser pertinentes ou como é que os perspetivas daqui para a frente, não que tenhas necessariamente de fazer investigação neles, mas como é que os perspetivas? Acho que há cada vez mais pessoas a investigar isto. Isso é aquilo que eu tenho sentido, daquilo que tenho lido. E mais pessoas a pensar nestas práticas alternativas. Às vezes é isso, às vezes tenho esperança e olho e digo, uau, há tanta gente já a investigar isto também. Então sim, isto que tem mais representatividade académica, ou seja, quando começa a ter representatividade académica, porque provavelmente vai passar da representatividade política ou na esfera pública, então fico assim muito feliz. Depois, encontro às vezes textos tipo de 1970 a dizer coisas que nós já estamos a dizer hoje em dia, e que estas práticas, não sei o quê, e penso, epá, a sério, destes dos anos de 70 que estamos nisto, então se calhar não está assim tão um próximo. Mas pronto, eu acho que tenho esperança que seja esse o progresso, que é o que aconteceu com a palavra sustentabilidade, com a palavra resiliência, que começa a ser muito comum na esfera académica, passa à esfera pública e toda a gente assimila isso. Eventualmente não fica corrompida com uma sustentabilidade que dá para tudo, mas pronto, é isso. Achas que já tiveste algum momento eureca? Ou seja, não precisa ter chegado a uma grande conclusão ou um grande resultado, às vezes pode ser o caminho até lá, o processo, mas um momento em que te tenha entusiasmado, que te tenha feito pensar, é por isso que eu gosto e que vale a pena fazer investigação, assim, um momento entusiasmante. Acho que já tive alguns. Diria que nenhum foi uma coisa que eu descobri, ou seja, inovadora, mas foi coisas que eu descobri para mim, mas que já foram outras pessoas que descobriram e que, às vezes, pequenas frases que de repente foi, ah, claro, isto faz todo o sentido e eu andei a vida toda enganada e tenho de ir contar isto a toda a gente, era isso que eu sentia. Queres dar um exemplo? Sim, tenho dois, se tivermos tempo para dois. Um deles foi, pronto, nós temos esta ideia dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento e que os países em desenvolvimento eventualmente vão se tornar países desenvolvidos quando tiverem menos corrupção, quando tiverem uma melhor economia, quando conseguirem produzir mais bens, etc, etc, etc. E depois, ali num sítio, que na verdade, isto são os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento são duas faces da mesma moeda, que se chama sistema capitalista. E, ao ser, as duas faces da mesma moeda significa que um só existe porque o outro existe. Logo, nós nunca vamos conseguir só ter países desenvolvidos. E eu pensei, ah, ok, então temos mesmo de questionar toda a moeda em si mesma e não podemos estar a achar que vamos todos ser desenvolvidos. E pronto, isto para mim foi um boom na cabeça porque fui ensinada na geografia no 9º ano que era assim como não funcionava. E depois houve outra situação em que li democracia económica, acho que era assim, tipo só duas palavras. E de repente fez-se boom na minha cabeça também porque eu pensei, democracia económica? Pois é, claro. Então, nós temos as leis da natureza que, ok, podemos tentar contrariar, mas elas acontecem. Ou seja, é assim que é. Pões uma semente na terra, nasce uma coisa, não sei, uma mulher engravida tem um bebê, não sei, todas estas lógicas, não é? Depois tens as leis civis, que são, por exemplo, o aborto é ilegal. É ilegal até que decidamos todos que, afinal, o aborto não é fixe que seja ilegal. Pronto, e então podemos mudar e de um dia para o outro passa a ser completamente contrário. E depois temos as leis económicas, que na verdade nós normalmente associamos a leis da natureza que são, ah, mas o mercado autorregula-se, é a questão da oferta e da procura e não sei, todas estas coisas que parece que é assim, tu tens uma dívida, a dívida é como aquela história que dizem sempre, não é? É um papel que eu posso vender a outra pessoa e pronto, e podes ficar a dever a outra pessoa e é do género. Mas isso é uma estupidez, ou seja, se eu estou a dever dinheiro a ti, depois fica a dever a outra pessoa e depois pode ser muito complicado, pode gerar situações muito complicadas. E naquele momento eu percebi, ah, mas as leis da economia foram coisas que nós criámos, ou seja, nós podemos modificá-las como bem quisermos, como modificámos o aborto, como modificámos a ebtonásia, como modificámos montes de coisas políticas. E isso para mim foi também um momento de, ah, ok, que incrível. Catarina, muito obrigada por nos teres vindo falar sobre o teu percurso e sobre a tua investigação e as tuas inquietações. Ficamos à espera por ver resultados não só da tua investigação, mas também destes processos morosos, mas que temos todos esperança que possam acontecer. Obrigada. Obrigada, Evo. Nesta conversa descobrimos que o interesse da Catarina pelas zonas rurais se deve, entre outras coisas, ao facto de ter familiares que vivem fora das grandes cidades. Mas para além desta ligação afetiva, sempre a inquietou o abandono e a desertificação que caracterizam o interior de Portugal e as áreas rurais. E o ponto de partida para a investigação que tem atualmente em mãos foi precisamente procurar uma solução. Uma solução não só para a desertificação das zonas rurais, mas também para a sucessão de crises que vivemos nas últimas décadas. Para isso, a Catarina está agora focada em conhecer outros estilos de vida e perceber como é que estas práticas, que tentam distanciar-se do sistema capitalista, podem criar alternativas. Ao longo da conversa, deu-nos alguns exemplos concretos, tanto de Portugal como do Equador, e o seu objetivo é que esta investigação possa ter impactos nas políticas públicas que são pensadas e implementadas nas zonas rurais, no sentido de promover estilos de vida mais sustentáveis. No próximo episódio, vamos estar à conversa com Rolando Volzone, que nos vai falar sobre a importância do património cultural religioso. Por isso, não percam!